A dupla sertaneja Marcelo Lima e Osmandi acaba de lançar mais uma música. A gravação foi feita recentemente e a música foi lançada na última terça-feira, dia 17. Hoje nós estamos recebendo a dupla para a gente bater um papo, para a gente relembrar velho sucesso do passado, as músicas de autorias da dupla e um bate-papo bastante escontraído. Nós estamos recebendo aqui Osmandi e Marcelo Lima. Osmandi, boa noite. Boa noite. Marcelo. Boa noite. Nós queremos saber de vocês tudo e muito mais, como se diz. Primeiro a gente vai querer saber como que anda a trajetória da dupla. A gente já sabe que a dupla é nova, mas já está fazendo sucesso, já participou de festivais em outras cidades. E como que está a trajetória da dupla? Olha, Wanderlei, a dupla pode dizer que é recente, porque em setembro fez três anos que a formação da dupla Marcelo Lima e Osmandi. E nós estamos aí no mercado, estamos lançando mais essa música, já tinha duas nas emissoras de rádio da região, agora estamos lançando mais essa música Baranguerê, que começou recentemente. E estamos aí fazendo alguns shows, estamos partindo mesmo para o lado profissional. Para quem não sabe, a dupla Marcelo Línguas Vandir é da cidade de Lagoa Formosa, uma cidade que revela grandes talentos. Aliás, a região aqui do Baldo Paranaíba revela sempre grandes talentos da música. Nós temos aí vários exemplos disso. E a música Baranguerê é de autoria do Marcelo, que buscou a inspiração aonde, Marcelo, para poder você escrever essa música? Eu esperei nas músicas de hoje, mais atuais, essa rocha que está vindo agora, essa pegada que está tendo, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa baseada nisso que está rolando agora, tipo Camara Amarela, essas coisas, foi o que veio na minha cabeça. Surgiu isso aí, Baranguerê. Então, a música é o Arrocha? É o Arrocha, sim. A música foi lançada e o pessoal já está pedindo as rádios, eu tenho certeza disso, principalmente lá na cidade de Lagoa Formosa, já está fazendo a divulgação, Osmandi? Já estamos fazendo a divulgação, dia 17, nós já lançamos já nas rádios da região, e na Piedade FM está tocando bastante também, a Praça da Casa tem que tocar, né? Principalmente, né? Principalmente, né? Então, a gente está divulgando bastante na região, como é apenas começando a divulgação, a gente sabe que é difícil, tem que também ter paciência, tem que ter calma, não pode querer as coisas assim, tem que começar tudo com o pé no chão. Até quando o Marcelo e eu nós começamos, eu falei, Marcelo, a gente tem que, eu sempre, tudo que eu gosto de fazer, tem que começar com os pés no chão, né? A gente pode querer explodir de uma vez, querer fazer as coisas de qualquer maneira. A dupla Marcelo e o Línguas Bandi começou, foi no ano de? 2010, setembro de 2010. E aí, nesse ano de setembro de 2010, começou a dupla, depois vocês participaram de alguns eventos importantes, de festivais da música sertaneja, teve um que foi em São Paulo. Foi sim, foi no Festival da Eliane Camargo, Festival de Música Nacional na TV, não, Osbandi? Isso. A gente faz música nacional na TV. Foi muito bom, a gente canta a música, Já Não Te Quero Mais, composição do Osbandi, também está tocando nas rádios aí do região, tem um vídeo no YouTube, para quem quiser acessar. Então, para quem não conhece ainda a dupla Marcelo e o Línguas Bandi, o que é que ele tem que fazer? Pode entrar no Facebook, tem site, Osbandi, ou só tem no Facebook? Não, só tem no Facebook. Por enquanto? É, e tem, já tem, nós temos, acho que cinco, seis vídeos no YouTube, Marcelo e o Línguas Bandi, e o Marcelo, voltando um pouquinho, as que ele falou do ciclo do festival, quando nós começamos a dupla, começando assim, por acaso, eu nem conhecia o Marcelo, aí surgiu essa oportunidade desse primeiro festival da música sertaneja, da Liane Camar, e nós participamos, eram 417 duplas, de todo o Brasil, né, concorrendo, e nós ficamos entre os 30, na primeira etapa, nós ficamos na primeira etapa, aí depois, para passar para os 10, nós rodamos. Para as pessoas que ainda não conhecem a música Baranghelê, nós estamos aqui preparados, a dupla vem preparada, trouxe aqui a viola, o violão, e vai apresentar para as pessoas, nesse momento, a música Baranghelê, que saiu no último dia 17, foi gravada e já está sendo sucesso, aí tocado nas rádios, aqui de Patos de Minas, Lagoa Formosa e de toda a região do Alto Paranaíba. Vamos lá, um pouquinho da música, então, vamos fazer um trecho. Chegou e me laçou, ria maluco e me pegou, ai, 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 eu tô gostando, isso é o que eu vou fazer, sempre fui do apegador, eu tô gostando de você, mas quando eu te amei, você vai ver. Eu vou puxar o seu cabelo, vou descer o orelhinha, tapinha da fundinha, passar a mão em você, você é toda caidinha, essa é a música Baranghelê, com certeza vai ser um grande sucesso essa música, não é, vamos dizer, por quê? A gente tá esperando, porque como o Marcelo falou, é uma música de momento, o Arrocha tá aí no momento, tá no auge, né, então a gente espera que seja uma alavancada pra dupla Marcelo e meus amigos. Deus quiser. É uma música que a gente nota que é uma música de fácil refrão, pra pessoa, pra você conhecer a música, pra pessoa dançar, então, a gente acredita que essa música vai entrar pra repercussão do mercado, da música sertaneja, né, e principalmente com vocês aí, né, com a dupla. Então, e essa é a música mais recente, e vocês estão preparando, tá preparando, a dupla já tá preparando o lançamento de um CD completo, tem previsão? Olha, previsão assim, Madeleine, a gente não tem, é muito difícil, porque a gente, o trabalho nosso é um trabalho independente, né, nós não temos empresário, não temos patrocinadores, não temos nada, e você sabe que é muito difícil, então a gente faz um trabalho independente, mas a gente tem previsão sim, a gente tem algumas músicas, aliás, temos várias músicas, composição nossa, que são músicas muito, assim, boas, mais pelo lado romântico, né, o Marcelo até então não fazia, não escrevia música, eu que venho insistindo com ele pra escrever, ele já escreveu a música Eu Quero Ser Feliz, nós gravamos, teve a participação do vídeo Marcelo, e tem mais umas três, né, Marcelo, música romântica, a atoria dele, muito bonita também, e agora ele fez o Baranguerê, e é o que a gente espera que vai ser essa alavancada pra gente. Como que surgiu a música na sua vida, Marcelo? Ué, rapaz, pra te falar a verdade, eu canto desde 12 anos de idade, que meu pai canta também, faz UPA com o meu tio, irmão dele, mas não é nada profissional não, canta porque gosta mesmo, mas eu nem sabia que tinha aquele dom, foi quando eu ouvi um CD do Sérgio Norte de Fabiano, era até regravações, primeiro CD deles, eu comecei a cantar, eu fui pegando bolso, meu pai falou, não, você sabe cantar, rapaz, e pegou o violão e a gente começou, mas nunca pensava assim, em levar a sério não, foi até que o Oswald me procurou, e deu certo, graças a Deus, também na luta. E como que surgiu essa ideia, Oswald, de encontrar com o Marcelo, e formar dupla? Olha, eu formei dupla muitos anos atrás, com o Santino, você lembra disso, e depois nós separamos, e eu era a primeira voz com o Santino. Aí eu brincava assim, o dia que eu encontrar uma primeira voz, bom, eu quero cantar fazia a segunda voz agora, ficando mais velho, né? Aí surgiu a roda de violeiro na Agua Formosa, o Cleber Roberto organizou uma roda de violeiro e convidou para cantar, e eu falei, olha, não tem parceiro, aí os colegas da Piedade FM que chamam, me falou, não, chama o Marcelo para cantar com você, e eu até então nem conhecia o Marcelo, né? Foi aí que surgiu, eu já fui na casa do Marcelo, convidei ele, a gente foi, cantou, ele falou, vamos seguir, vamos dar sequência, eu falei, vamos, vamos embora, não tenho nada a perder. Eu já não te quero mais, é uma música de sua autoria, você escreveu essa música no qual ano? Essa música foi em 2010, foi até engraçado porque eu tenho várias composições, e a gente surgiu, aí o Marcelo falou, vamos gravar, nós até selecionamos quatro dessas composições que eu tinha, para a gente vir para o estúdio e tirar duas para a gente gravar. Foi aí que eu falei, Marcelo, a gente preparou as músicas e tal, eu falei, não, nós não vamos gravar nenhuma dessas quatro músicas, eu vou fazer uma e você vai fazer outra, vamos gravar músicas novas. E o Marcelo ficou doido, ah, eu não sei escrever, você se vira, vai escrever, né? Um dia ele chegou lá em casa com uma música, falei, essa não dá não, país fraco. Depois, passa uns dias, ele chegou com a música Eu Quero Ser Feliz. Falei, essa é boa. aí que surgiu a ideia e eu falei, eu vou fazer uma música. Aí uns colegas que deu essa ideia de fazer essa música, Eu Já Não Te Quero Mais, que fala, ai, 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 ai e tal, a gente surgiu essa ideia, a gente trocou uma ideia ali, eu cheguei em casa e fiz a música e no outro dia já, a gente já colocou para, em prática, para gravar. Então, essa música já é conhecida, né? Eu mesmo já troquei essa música quando eu trabalhava numa emissora de rádio, então essa é uma coisa, já é bastante conhecida do público em geral. Mas, se de repente alguém não conhecer a música ainda, a partir de agora pode conhecer a música aqui no Portal de Notícias 4 do Zoom, que a gente vai estar fazendo o trecho da música nesse momento. Por mais, Você pode ir embora, vai dar um carro para fora, estou falando para a nossa Eu já não te quero mais, diz que não faz, não preciso de você, mulher, deixa eu viver. Ai, 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 viver assim não quer mais Desse jeito não me satisfaz Não posso gostar de você Ai, 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 você não sabe quem amar Amar pra você é só ficar Desse jeito não dá pra viver Eu na metade não te quero mais Te amar se eu sou capaz Vai embora, não me procure nunca mais Marcelo Lima e Osmandia Eu já não te quero mais E essa surgiu a inspiração de onde, Machado? Pra poder você escrever Ah, mas eu nem sei, acho que foi dos amigos mesmo A gente trocando ideia lá, vamos fazer uma música mais ou menos assim Que fala isso e aquilo Porque música é assim, aí quando ela vem, vem Então você tem que escrever rapidinho Porque senão, tá embora Se a pessoa quiser entrar em contato com a dupla Marcelo Lima e Osmandia, como que faz, Marcelo? Pode ser por telefone mesmo, no e-mail 9655-1442 Que é o meu número Osmandia 9942-6255 E pode também mandar um e-mail Pode mandar um e-mail Osmandia.machado.com E lá no Facebook também Também no Facebook, Osmandia e Machado E como o senhor falou O trabalho nosso é independente Nós não temos patrocínio A gente Estamos à procura Se tiver alguém interessado Algum empresário Que realmente tem interesse E pode ter certeza O nosso trabalho é bem profissional A gente procura fazer tudo com os pés no chão E o profissionalismo acima de tudo A banda que acompanha a dupla Ela é de Patos de Minas? Patos de Minas São vários músicos? São seis músicos São seis músicos Para quem contratar, por exemplo A dupla Marcelo Lívia e Osmandia Vai levar um show completo Show completo Músicas de vocês Isso Músicas atuais Sucessos atuais E também sucesso do passado Estava falando ainda pouco Que tem moda de viola também É, a gente procura Um repertório bem eclético Para agradar todos os públicos Músicas atuais Do momento Músicas novas Músicas lançadas recentemente A gente está sempre pegando E também os modão Que não pode faltar Modão nunca vai sair De moda, né? Modão nunca vai sair De moda Modão é modão Não tem uma pessoa Que não gosta Em shows Do pessoal mais antigo Das duplas mais antigas Das mais tradicionais Das mais recentes De sucesso Não tem uma dupla Que não faz Aquele momento De moda sertaneja E também não tem Uma pessoa que não agrada Amargurado Faz parte do repertório Das músicas antigas? O hino da música sertaneja Vamos conhecer Vamos tocar um pedaço Um pouco dessa música Que é um sucesso Tão antigo Mas tão atual Ao mesmo tempo O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Aquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Da onde foram Tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Vieste a morrer Calmes com o outro Estejas vivendo Quem mais feliz Dizendo ainda Que o caô Que o meu amor É amor entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tinha E se ao teu lado Muitos sofrestes O meu desejo É que vivas Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui O peito lavado Que muito sofre Vou te amar Eu só desejo Que a boa sorte Se as suas faces Mas se vence No fracasso Verás a vida Que o seu amado Marcelo Lima e Osbandir Amargurado para recordar Para matar saudades Naquele momento A nostalgia da música sertaneja Moda de viola E o show da dupla Marcelo Lima e Osbandir Ele tem quanto tempo Quantas músicas São tocadas Em torno de 22, 24, 26 músicas Por aí Duas horas Duas horas e meia Por aí de show Mas se quiser Pode até prolongar Pode Pode Depende também do público De repente Começa a jogar pedra Você jogar Jogar pedra Tem problema Esconder Embora mais cedo Embora mais cedo Mas a gente Graças a Deus Tem agradado Por onde a gente passou O pessoal gostou bastante E a dupla sertaneja Marcelo Lima e Osbandir Tem cantado muito Aqui na região Porque a gente está sempre Vendo Que a dupla vai estar No cartão Vai estar nas unidades Vizinhas Participando sempre De eventos Por todas as regiões Aqui no Unido Da Volta Paranaí Não pode reclamar não Graças a Deus Para ser começo Porque começo Você sabe que tudo é difícil Qualquer coisa Qualquer negócio Que você vai fazer hoje É difícil Então Para ser começo Graças a Deus Está indo devagar Mas sempre A gente sabe A gente sabe Como você falou Do início Apesar que a dupla Já está com dois anos Três anos Com três anos Então Já tem mais Um caminho Já estruturado Para percorrer E A partir desse lançamento Dessa música Agora Da nova música Baranguerê Que deve ser um sucesso Deve ser tocado Em todas as rádios Através da divulgação E Voltando Voltando a falar A respeito Dos interessados Em levar A dupla O Marcelo E o Osbandi Para fazer Participação Em shows Eventos Festas E a dupla toca Onde o pessoal quiser A dupla vai Vai com certeza Porque Se não quiser A banda completa A gente vai Com menos Vai só Os dois também Inclusive Agora em outubro A gente tem um show A gente vai só nós Não é Marcelo Violão e voz Violão e voz Som acústico Som acústico Porque agrada muito também Geralmente O som acústico Você faz com o público Menor Um público mais Um lugar mais fechado E Os grandes eventos Que é Um aglomerado Com um espaço maior Você leva A banda Porque também é complicado Fazer duas horas e meia Porque você tem uma banda Para poder estar ajudando É Marcelo Sem a banda Fica mais complicado Mas a gente faz Violão e voz Com muito prazer Com muito gosto E agrada as pessoas A gente vai agradando Quando faz isso Então Falando além do lado Profissional E do lado comercial Porque é necessário O lado comercial É importante Não tem como só trabalhar O que a gente gosta De fazer Alguma Se você tem uma profissão Se você faz Realiza um trabalho Uma atividade profissional Que você gosta É muito melhor Mas a gente sabe Que a parte financeira Também é importante Porque não tem como A gente fazer Só por um custo Então a gente volta Então a gente volta a falar Que se tiver Por exemplo Alguma Você que é empresário Do ramo musical Principalmente Se você está querendo Investir Patrocinar Uma dupla Por exemplo Que tem tudo Para crescer E também Dar lucro Aí você tem aqui Marcelo Lima e Osmadir Pode procurar É um investimento Que a pessoa faz E logo logo Tem retorno Depende de fazer Um trabalho sério A gente sabe Que já surgiu A oportunidade Marcelo e eu Já tivemos a oportunidade De empresários de fora Tivemos a oportunidade De empresário do Paraná Mas assim Nós ficamos com o pé atrás Devido a não conhecer A pessoa E eu tenho muito Os pés no chão Eu procuro fazer as coisas Sempre falei com o Marcelo Marcelo Nós vamos continuar Da sequência Do nosso trabalho Mas acima de tudo Tem que ter profissionalismo Tem que ter dedicação E profissionalismo Nós treinamos E ensaiamos Toda semana Nem que seja Para sentar E bater um papo A gente toda semana A gente senta os dois Só porque senta E acaba cantando Tá no sangue Mas então A gente procura Fazer um trabalho Muito sério Acima de tudo O profissionalismo E a música então Então valeu Então valeu A música do Fred Gustavo Que é a nossa apertura também A música bem bacana Vamos fazer ela Vamos embora Música Então valeu Então valeu Além de Fred Gustavo Vocês disseram Principalmente você Falou que vocês gostam De cantar as músicas Do... A dupla Zérico Gabriel Que é uma lupa Consagrada também Do Zérico Gabriel Por exemplo Qual outra é a música Que está no repertório? Dona do meu destino Que a gente mais faz Quando a tarde vai Eu vou entrar Já me engano A pessoa A situação Fico esperando E na lenda Nossa senhora De um dia Eu nunca mais Tranquei a banda Desde que saiu Eu nunca mais Deixei meus olhos Pra dormir Todo mundo Fico triste Sem você Se vazio Eu choro A noite chega e faz a luz Seu olhar na luta Alcanço as trevas E volta a ser menino Se for preciso Eu espero Mais de uns anos Por toda a minha vida Você é meu destino Conta Conta O meu destino Assim vou E vendo Redondo Na raça Se o meu destino Olhos Bastaram Com sede De amor Coração Flamengo Na mesma janela Que eu tive Em partir Eu fiquei Chorando Caído de amor Em qualquer fim De parte Estarei Te esperando O portal de notícias Patos 1 Recebendo a dupla Marcelo Lima e Osbandir Para um bate-papo Para falar da carreira Para falar da vida também E também A gente estava falando Ainda há pouco Vamos voltar a falar Dos patrocinadores De um eventual empresário Uma pessoa séria Para poder estar patrocinando Para poder estar Alavancando Vamos dizer assim A carreira da dupla Que está Trabalhando Que está cantando Mas Igual você disse Os recursos Para você fazer Uma gravação De um CD Você consegue Com qualquer pessoa Mas de fazer O CD Porque também Você não pode ficar Colocando ali O seu trabalho Nas mãos de qualquer um Ou de qualquer Ou de qualquer gravadora Não é mais sério Com certeza É um trabalho muito sério Porque a gente está Levando o nosso nome E está em risco Então você não pode Fazer uma coisa De qualquer jeito De qualquer forma Então a gente está Em busca de um empresário Que possa ajudar a gente Para fazer uma coisa Bem feita E divulgar nosso trabalho Para o Brasil inteiro Porque não é fácil não Só a gente não Então vamos voltar A fala do telefone 96 55 14 42 99 42 6255 E o e-mail Osbandir.machava Arrubahotmail.com E também pode entrar No Facebook Deixar um recado Facebook Azul Pela Marcelo Lima E Osbandir O Facebook está só Osbandir Machado Osbandir Machado Então pode entrar No Facebook também Pode deixar um recado Pode também Fazer um contato Para poder Estar cantando A gente tem um amigo Lagoa Formosa Que é o Marcelo Charado parceiro O Marcelo Da Casa de Carne O Marcelo Está sempre nos ajudando Sempre nos apoiando Inclusive a gente está Bolando uma promoção Para a música Ele está com a gente Nessa promoção Então a gente agradece Ele de coração Então Marcelo Lima Osbandir Com a gente Aqui hoje No Papo Zoom E a gente está Recebendo aqui Um grande prazer A dupla E a gente deseja Grande sucesso Para vocês A gente sabe Que o sucesso Chega com O resultado É o trabalho É o trabalho Que faz o sucesso Porque a gente sabe Que não tem trabalho Que é alcançado Ou sucesso Não é alcançado Sem o trabalho Uma é consequência Do outro E para a gente Fechar o nosso bate-papo O que a gente pode fazer A gente pode tocar O Barangueira de novo Para o pessoal Para o pessoal Conhecer melhor Essa música E guardar melhor Essa música Porque essa música Em breve Com certeza Vai estar aí Nas paradas de sucesso E pode ser também Uma dupla Carro-chefe Para estar levantando Um provável Ceder A dupla Que deve sair Em breve É o que a gente espera E antes de finalizar Então a gente quer Te agradecer Pela oportunidade Pelo espaço Que você está cedendo Para a gente aqui Nossa, muito obrigado A você Pelo carinho Como você falou No início A gente já conhece De longas datas E você quando começou Com o Pato Zoom A gente até conversava E está aí Você falando Que o trabalho De seriedade É fruto do sucesso Mas está aí Tanto é que o tal Está aí Esse grande sucesso Pela sua seriedade E que Deus continue Te iluminando E que você continue Assim Amém Marcelo Então o pessoal Pode ligar Pode contratar a dupla Que vai levar Um bom show Com certeza Vai ser um bom show Vamos ressaltar Mais uma vez O telefone 96 55 14 42 99 42 6255 Eu quero te agradecer Pelo espaço Pedir que Deus continue Te iluminando Te abençoando Te agradecer de coração E para a gente Fechar o bate-papo Então E esse momento Descontraído Aqui com a dupla A gente com certeza Vai encontrar Novas oportunidades Para poder A gente estar mostrando O trabalho de vocês E a gente vai estar A gente vai estar Junto aí Nessa caminhada E com certeza Vai ser de vitórias Para ambos Para nós Para vocês também E a gente vai fechar Com o Baranguerê Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você chegou Me na som Me amou E me pegou Ai, ai, ai Eu tô gostoso Será que eu vou fazer Sempre fui meu pegador Tô gostando de você Mas quando eu te aleitar Você vai ver Eu vou fechar O seu cabelo Vou botar Sua orelhinha Da safinha Na mudinha Para a mamãe Que você Que toda essa vidinha Vai querer O Baranguerê E eu vou botar Para você Baram, 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 querê A noite inteira com você Música Quando chegou e me laçou, me amou e me pegou Ai, 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 eu tô gostando do que será que eu vou fazer Sempre fui tão pegador e eu tô gostando de você Mas quando eu te ajeitar você vai ver Eu vou puxar o seu cabelo, vou ter sua arelinha Nossa fia na bondinha, passar a mão em você Você toda caidinha vai querer o baranguerê E eu vou mostrar pra você Barangarambarambarambarambarambaranguerê A noite inteira com você Barangarambarambarambarambarambaranguerê A noite inteira com você Barangarambarambarambaranguerê A noite inteira com você Barangarambarambarambaraguê A noite inteira com você Baranguerê Música Legenda Adriana Zanotto